É Douglas, como previsto, eu postei aquela foto mostrando o teu barco Muita gente veio perguntar como é que tu fez essa plataforma Vou falar já, 100% plataformado, feito em casa Quero que tu explique aí Douglas, como que tu fez, como é que é esse barco, que barco é, que tamanho, que boca, motor Explica tudo aí Pessoal, é um barco simples, não tem nada de marcos É um barco semi-chato, 6 metros Tem um em 40 de boca, não é um barco largo Mas pro meu tipo de pescaria ele é perfeito, como eu falo com o Felipe Às vezes a gente entra em certos lugares que um barco mais largo não vai entrar Motor de 25 HP, Yamaha Tá, e esse motor aí, tu acha que tá beleza? O que tu acha que vai embora? É perfeito, mesmo que pesou bem o barco Tem plataforma, bateria, motor elétrico Mas ele vai legal, vai legal Se botar o de 40 é melhor ainda Sim, é, a gente tá pescando em dois aqui, navega tranquilo Os pontos também, pra tua pescaria que são pertos Aquilo rio é perto, né? É, bom que econômico também é um isqueirinho, né? Gasta pouco É, bem tranquilo Enfim, a plataforma, o que que eu posso falar sobre ela? Como é que é, do que material é? Como é que é a parte de baixo? A necessidade de quem pesca com isqueir artificial, né? O pessoal, assim, que normalmente faz, eles compram um compensado naval Normalmente de 18, 20 milímetros Cortam no formato que quer, só a crua, só a cor E simplesmente soltam em cima dos bancos, né? É a madeira mais fácil de fazer, certo? Eu fiz um pouco diferente, eu queria mais alto A gente vai explicar Eu acho legal começar a explicar a plataforma sobre o tipo de carpeia que deve botar E a forma que deve colocar Beleza A maneira de colocar colado, não coloca com grampeador Não adianta É que não adianta Depois quando tiver que trocar, o dia que tiver que fazer manutenção O colado simplesmente puxa Ah, entendi Né? E bota outro E o grampeador, meu amigo, tá ferrado Tirar a grampea por dentro É triste Beleza Vamos mostrar como é que tu fez as escotilhas Depois a gente fala dos bancos Ou quer falar do banco já? Fala do banco O banco também foi feito em casa O tio da esposa que tu fez pra mim, o Caio A inox Beleza Vai numa estofaria, um pedacinho de compensado naval Esse aqui tem 18 milímetros pra fazer o banco Aqui ó, aqui é um... Nylon, ah nylon, usinado Nylon usinado Isso, esqueci, eu fiz o nome agora Então aqui tem mais um pedaço aqui de... Já mostra a primeira porta Certo? Ah, tá, pra fazer a base Beleza A base dele, chegou aqui, encaixou E esses bancos obviamente também são guardados dentro do barco Vamos mostrando as escotilhas então? Tá Se quiser guardar essa aí pra mostrar como é que guarda Guarda nesse aí Isso, isso Aqui dentro Já fica a mochila do Felipe aqui dentro Só empurra pro lado Beleza Vamos mostrar Então aqui de trás o compartimento de combustível Aqui vai o tanque de combustível, né Aqui são mais dois compartimentos que já vem o original no barco Né Eu simplesmente botei a tampa Tá Então bordo lixo, né No caso aí Isso aqui também, ó Tem a bomba do viveiro aqui Tudo certinho Temporizador, tá tudo aí dentro Aham Né Tudo perfeito Aqui fica o combustível, já mostrou? O combustível tá aqui, ó O tanque tá aqui embaixo Beleza, padrão, né Pra ficar tudo escondido aí Aqui então mais duas escotilhas Mais duas Aí vem um detalhe assim, ó Importante, né O pessoal tem gente que gosta Como os barcos Os West Coast Os Mega Best Eles vêm com caixa seca, né Eu Particularmente eu não gosto Eu prefiro que fique aberto Eu faço a minha bagunça Depois eu organizo, certo? Então você pode simplesmente fazer uma caixa seca Mandar fazer de fibra Pra ficar fechadinho Deixa fechadinho aqui Deixa a bota aqui dentro Acabou Tá Tá E daí o perfil de alumínio aí tu usou Perfil de alumínio, tubo Isso não sei se tu falou Chegou a falar do material Debaixo? Não Esse meu aqui é o seguinte Eu fiz ele com uma Com uma madeira de Compensado naval De 10 milímetros Eu indico Fazer um pouquinho mais De repente Fazer 12, 14 milímetros Só que 10 milímetros Fica leve, né Sim Nunca tive problema Nunca quebrou nada Enfim Ah Como ele é feito Eu vou mostrar aqui Passo pra frente então E eu fiz a seguinte forma Dividi a plataforma em três Ele não é fixado, tá Eu chego em casa Sem problema nenhum Eu arranco aqui a parte da frente Tiro fora Arranco a outra aqui no meio E é onde o Felipe está São três partes da minha plataforma Fiz dessa forma É simplesmente Eu boto em cima aqui Encaixo ela Não tem nada de parafuso Nada E não tem problema nenhum Levanta essas duas aí Então Tem mais duas aqui Por exemplo aqui Ah tá Tu consegue levantar Sim Sai inteirinho Deixa eu levantar por esse lado Não, tranquilo Só levanta aqui Pra mostrar que é o banco Então embaixo que ficava o banco Eu quero mostrar como ele é apoiado Ah tá Ah, então beleza Isso aqui é importante Tem uma banana no barco aqui Tá dando azar, né Eu acho que é isso Então aqui ó São cantoneiras de alumínio Rebitadas Todas rebitadas No barco De fora De todo lado do barco E no meio Perfil de alumínio Cantoneira pra porta Sim Tem apoio Batente da porta Então é isso É simples Não tem nada de Massa E se o cara quiser Não quiser fazer tão alto Também ele faz a altura do banco Só apoiar sobre o banco Então É a maneira mais fácil De o pessoal fazer Dessa forma Ó Só bota aqui Claro Tem que ser um pouco mais grosso Que isso aqui Você vai ter que apoiar o peso ali Não vai ter nenhum perfil de alumínio Pra apoiar o peso Ou até pode utilizar no banco E fazendo os perfis laterais Se quiser, né Sim Se quiser Não tem necessidade Sendo de 18mm até 20mm Não tem necessidade Você pode abrir uma porta Não tem problema nenhum Beleza Só vai ter que botar uma cantoneira ao redor Show Pode fechar aí Vamos pra parte da frente Então a caixa térmica fica embaixo Tudo certinho Caixa ali Tudo E vamos lá pra parte da frente Porta-varas Que é interessante a gente mostrar Que o pessoal vai ter curiosidade Então, esses porta-varas eu fiz depois Porque eu pisei em cima de uma vara De um tio aí Quebrei, né Então se for pra não acontecer Mais nenhuma acidente Vou tirar fora Então eu fiz São duas Duas aberturas aqui Aí tu deixa Isca e tudo mais Bolsa igual lá atrás Então o pescador lá de trás Usa lá atrás Tudo aqui na frente Eu chego aqui E faço a minha bagunça Aqui na hora de ir embora Certinho Tem mais uma ali na frente Mais uma na abertura Que eu guardo Isca também Ou um certo de coisa E aqui é da vara Ó pessoal Aqui dá todas as varas Que nós estamos usando Tem as minhas São seis varas aqui dentro Tá O ideal seria cinco Acho que caberia Com conforto aí Mas a gente colocou seis Porque colocou todas Pra mostrar Então tem seis conjuntos Montados aí dentro Tá Olha que bacana Não é só as varas Você pode guardar aqui embaixo Ah embaixo tem espaço ainda Espaço grande aqui embaixo Beleza Então tá aí Tudo fica trancado Pra navegar também É show de bola Se quiser guardar É bom Agora aqui ó Eu fiz o E vale a pena Isso Esse motor aqui Vou mostrar bem esse motor Que é um motor que ajuda muito Na pescaria Que é com pedal né pessoal Motor com pedal Ele não tem o iPilot É com pedal né E quando eu vou Vou embora Vou guardar o motor Eu fiz mais esses Compartimentos aqui ó Pra guardar todas as Para guardar todas as Para o pedal aqui A tomada do motor Tá aqui ó Desse lado aqui Beleza É isso aí pessoal Então Esse é o barco do Douglas Aqui na pescaria em Araranguá Vocês vão perguntar Como é que é pra navegar E tal É tranquilo A gente tá os dois Em cima do barco andando Vai de boa O que acontece Como as navegações São curtas aqui O Douglas vai agachado Aqui atrás Guiando E o cliente O pescador Fica sentado aqui Por cima da plataforma Se for navegar longe Vai cansar Dá pra abrir a porta E botar os pés pra dentro Senta aqui Tá então é tranquilo Dá pra se virar Eu também pra navegar Eu abro aqui É se quiser botar os pés Aqui dentro E aí senta aqui Mas é tão rápido Os pontos de pés Que são tão perto Mas eu digo Se alguém for fazer Num local Que precisa navegar mais longe Já pensa em fazer Essas portas aqui De forma que tu possa Pôr os pés pra dentro Também Beleza Fechou então Qualquer dúvida Pode entrar em contato Douglas dá um alô pra vocês E ele fez tudo em casa Galera Fez na raça Então Tico-tico E E não sei Hot E cola De sapateiro E era isso Beleza Falou então Esse vídeo aí É pra vocês Que vão perguntar Que eu tenho certeza Que vão perguntar Qual que é o modelo do casco É de 6 metros Beleza Então pode fazer Em qualquer um aí Que vocês tenham E vai dar certo Falou galera Valeu Obrigado